O peixinho é essa planta com aparência peludinha, atualhada. É uma planta de reprodução simples, então ela vai formando uma ptolceira. Você vai tirando as pequenas brotações e galhos laterais dela e a partir deles fazendo novas mudas. É uma planta muito rústica, também muito fácil de cuidar. Ela é aromática, ela pode ser usada como tempero, como condimento ou as folhas. A forma mais tradicional de se fazer é empanar e fritar. A planta dizem que fica parecendo com o gosto do peixe ou do lambari frito. É uma planta interessante pela textura, para fazer um jardim dos sentidos na escola. É uma planta que as crianças gostam muito porque é uma planta lúdica, diferente. Também é uma planta ornamental e é uma planta, além de tudo isso, gostosa.